Pelo amor de Deus, velho, eu só quero, eu não quero mais nada, Mara Maravilha, Mara Maravilha, Mara Maravilha. Eu não quero mais nada, eu só quero esse round, velho. Tá bom esse round aqui, velho. É aquele eco que você vai perdendo aos poucos, né? Sim, tô lá já. Isso, ó lá. O eco que você perde... Virou a W, virou a W, virou a W. Virou a W. Quatro, caramba, só. Ai. Beleza, Fênix. Beleza! Beleza! Acabou, acabou, mano. Ah, C4 tá nossa lá. Calma. Acabou, mano. Mas e a kill de 5-7, Tigrão? E a kill de 5-7? Caramba, mano. Mano, a gente fala, tem que usar 5-7, Tigrão. Olha 5-7 aí. Mas o Falenzão deixou uma gaezinha.